Mais um vídeo aí pro canal, seja bem-vindo, meu nome é Eduardo Oliveira E o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais aqui da loja Quem acompanhou o vídeo de ontem, a placa ainda tá aqui, eu não arrumei ninguém pra tá colocando lá comigo O barulho continua É bem complicado galera, mas eu vou continuar mesmo assim, quando silenciar aqui eu faço videozinho Então aqui galera eu vou mostrar pra vocês o arte que o cliente aprovou Aproveitar aí que deu uma melhorada aí no barulho Chega o final do dia, a cabeça tá estourando Mas faz parte Eu tinha criado primeiro essa parte aqui, o cliente ele veio apenas com o cartão de visita E disse que queria criar um modelo na van dele, no furgão Eu perguntei como é que ele queria fazer, ele disse que ele deixou do meu jeito O jeito que eu achasse a tá top Então como eu sou um envelopador né galera, eu gosto de sempre fazer maior Eu tinha pensado em fazer algo diferente aqui ó Nessa frente Fazer toda a frente E depois fazer a traseira fechada Era só um modelo pra poder mostrar pra ele Levei acho uma meia horinha pra tá montando Já tava com a ideia na cabeça E ele veio e decidiu fazer Não queria fechá-la muito azul, eu queria deixá-la mais branca Então eu tive a ideia aqui na hora também de fazer Eu gostei também, ficou legal Eu fiz aqui um sistema Sistema elétrico ali né E coloquei os trabalhos dele aqui né Central de incêndio, portão eletrônico Bomba d'água e controle de acesso Ó, esse é um sistema elétrico né Eu copiei ali do modelo da internet Fiz alguns detalhes Achei que ficou bem legal Eu já comecei pelo lado do carona galera Então quem cria né, quem tá começando agora O ideal é pegar a parte mais complicada Se eu tivesse montado esse lado do outro Do lado do motorista aqui Não tem essa parte da porta aqui Não tem a maçaneta Às vezes eu ia montar o layout Chega na hora de jogar pro lado do carona Ia ficar fora, então como eu já aplico Eu sempre penso já na parte complicada Então já comecei pela parte do carona Você notou que aqui em cima Eu comecei Ia dar errado né Essa parte de soluções elétricas Eu teria que mexer Porque ela ia dar em cima Dessa Dessa parte preta Ia ficar cortada Então o ideal é sempre montar Pelo lado do carona O lado que tem um tanto de combustível Que tem alguma peça né É E deixá-la transparente Mesmo se você fizer o fundo Aqui ó Você deixa ela em transparência Assim ó Pra você ver a parte Deixa eu tirar essa aqui Ó Aqui tá em transparência galera Ó Você consegue ver a maçaneta embaixo Então Eu já joguei aqui Porque eu ia cortar É Entre a maçaneta Não ia dar detalhe nenhum Né Mas Eu vou mostrar pra vocês Como é que faz essa parte Você vem aqui Clica na peça Vem propriedades Aqui ó Nessa parte de transparência Você clica Aqui onde tá Ele vai tá sempre normal Ó Quando você desenhar Ele vai tá assim ó Normal Fechado Você vem aqui Né Deixa a peça Selecionada Vem em multiplicar Quando você clica em multiplicar Ó Ele vai juntar com a peça Tá Só que a peça Claro Tem que ter algumas partes escuras Né Não vai ter como fazer Se fosse tudo branco Então Olha que legal que fica Fica muito mais fácil Pra tá Ó Se eu tivesse Colocado isso aqui ó Sem multiplicar Ó Ela fecha inteira Então se tivesse alguma peça Então se tivesse alguma peça por baixo Você não ia aparecer Então eu venho sempre multiplicar Ó Fica bem mais tranquilo Melhor aí pra tá Como aqui eu criei do lado Do motorista Não tem a parte da porta ali então Eu não apareceu transparência Só que na hora de montar aqui Eu já pensei Vou fazer pro lado do carona Tá Ficou bem legal O cliente já aprovou de cara Mandei pra ele ontem à noite Ontem às 6 horas da tarde O cliente aprovou na hora Agora a frente Ele aprovou Falta só a traseira Ele achou que ficou muito carregado Muito azul Eu já Prefiro fazer assim Mas Ele quer deixar só a logo E as informações Vai ser tudo em recorte Vai ser bem simples De tá fazendo Tudo na máscara É Eu preferia né Tá envelopando Mas o cliente escolhe Beleza Agora eu vou tá fazendo essa traseira Vou tá mandando pro cliente Vamos esperar ele aprovar As medidas da caminheta eu já tenho Vou tá agendando o dia Então assim que eu faço O cliente chega aqui na loja Deixa eu virar a câmera aqui galera Então galera Deixa eu falar um pouquinho aqui Como eu faço pra tá É atendendo o cliente né Tem bastante gente que me pergunta Através do Do WhatsApp O cliente ele chega aqui na loja Como esse cliente Ele veio Ele veio sem nenhuma ideia Ele veio apenas com cartão de visita Ele não tinha arte Não tinha layout Não tinha nada Eu sempre pergunto pro cliente Qual a ideia dele Quanto ele quer investir Né Então Pra ter uma ideia Da parte da criação Né Então como esse cliente Ele deixou nas minhas mãos Ele é o Eduardo Cria da maneira que tu acha mais top É Eu normalmente sempre faço Ela mais envelopada Eu quis fazer ela diferente Mas Normalmente o pessoal cria Do meio pra trás Eu gosto de fazer sempre algo diferente Fiz do meio pra frente Ele chegou aqui pra ver o layout Gostou bastante Mas ele queria algo mais simples Só os recortes Algo que não chamasse muita atenção Né Ele ia ficar bem azul a frente Então rapidinho já mudei toda a arte Coloquei ali uma central elétrica Uma hora e meia Uma hora e meia na primeira E já levei uma hora Uma hora e meia pra segunda Então foi coisa rápida Né Dá pra criar umas três Quatro horas por dia Beleza Qualquer dúvida Você deixa aqui no comentário Como eu vou estar respondendo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar esse vídeo Eu vou estar mostrando agora Tudo aqui da loja O que vai acontecer durante o dia Fica bem mais legal Bastante gente me pergunta No whatsapp Como eu faço Como eu faço pra criar Tirar medida Então No decorrer aí da semana O que vai acontecendo Eu vou colocando aqui A gente vai interagindo Eu vou poder passar pra vocês Compartilhar toda a minha experiência Tudo que eu sei Valeu? A gente não acompanha aí E assistam o vídeo até o final E deixe seu like Valeu? Galera O pessoal aqui da Duo Comunicação Visual Vieram colocar a placa aqui pra mim Eu vou deixar O Instagram deles aqui na descrição Eles trabalham com comunicação visual Trabalham com Placa grande Outdoor Placa de ACM O trabalho deles são top Eu vou estar mostrando aí Todo o processo aí Da parte de colocação na placa Eu vou estar acelerando E no final eu mostro como ficou Valeu? E no final eu mostro como ficou E no final eu mostro como ficou Eu vou marcar vocês lá Nossa, eu não tenho o Instagram de vocês Tá Tá Falou, valeu, obrigado Eu vou filmar tudo aí Vou filmar tudo agora Ficou top ou não ficou? Ficou show? Show de bom, Edu Então tá bom Olha a loja, cara Olha lá Então aqui eu finalizei Ainda falta fazer os refletor Colocar refletor na frente Na lateral Aqui vai uma placa aqui também Mas ainda falta Fazer a lona Tá bem show Acho que vou tacar a loja já Vou chegar aqui mais longe Muito top Muito top Depois eu vou mostrar aqui Eu vou deixar o antes e depois Aqui pra vocês verem Mas No final Valeu? Agora eu tenho que montar A parte Dos refletores Vou colocar Refletor Tudo de LED Tá aqui Fledzinho Mas ainda falta fazer Pintar as hastes E colocar Vou guardar esse tambor Logo logo Vou colocar um vídeo de tambor Vou botar Quem quiser aí Aprender a envelopar Tambor inteiro Sem emenda Né? Deixa aqui no comentário Logo logo Vou tá fazendo um vídeo aí Envelopar um desses dois tambores Valeu? Agora eu vou Continuar lá na parte da criação Esperar o cliente vir pra provar É isso Valeu? Quase pronta Ainda faltam alguns detalhes Pra arrumar Mas essa semana Provavelmente eu finalizo tudo Tô bem ansioso De começar A agendar aí Alguns trabalhos Quanto é só descansando Mas logo logo aí É bastante trabalho Eu vou mostrar pra vocês Bastante coisa aí Bastante aplicação Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Eu mostrei um pouquinho Da aplicação Do trabalho que eu tinha feito ontem Mostrei aqui a parte da placa Amanhã tem mais vídeo Eu vou tá postando vídeo aí Todo dia Sábado e domingo Talvez eu não consiga postar Mas vou tá postando vídeo direto Valeu? Fiquem com Deus E até o próximo vídeo, galera Tchau